É um tremor de causa desconhecida, a gente não sabe qual é a causa. É uma paciente de quantos anos será que é? 60 anos, não é? E a gente está pesquisando qual é a causa desse tremor. Não sabemos exatamente qual é a causa do tremor. Só para poder dar uma voltinha aqui, por favor. Pode voltar. Ok. Um tremor que a gente não sabe a causa. Hoje é dia 24 de junho de 2008. É um dos retornos da paciente ao consultório. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL